Bom pessoal, vai começar mais um vídeo no canal, seja bem-vindo. Bom, vou direto ao ponto. Vídeo de duas mulheres forçadas a desfilar nuas por dezenas de homens provoca indignação. Um vídeo de duas mulheres forçadas a andar nuas em uma rua em Munipur, na Índia, gerou indignação nesta quinta-feira. De acordo com o Infabre, o vídeo começou a circular ontem nas redes sociais. Nas imagens, duas mulheres nuas cercadas por dezenas de homens, alguns deles armados com paus. Garanto à nação que os culpados não serão poupados. A lei seguirá seu curso em pleno vigor. O que aconteceu com as filhas de Munipur jamais pode ser esquecido, disse hoje o primeiro-ministro indiano, Narendra Mundi, durante o discurso. Esta é a primeira referência do primeiro-ministro à violência no Estado desde que os confrontos sangrentes começaram em maio passado. O chefe do governo de Munipur, Birim Singe, disse por sua vez no Twitter que a polícia entrou em ação e fez a primeira prisão esta manhã, relacionada ao caso. O incidente suscitou uma onda de indignação e as duas mulheres forçadas a desfilar nuas pertence à comunidade Trimbal Kukizumi, depois que uma onda de violência etênica se iniciou em 3 de maio. Barbaridade isso, né pessoal? Mas isso não é só lá na Índia que acontece isso. Isso acontece em vários lugares. Cara, isso é incrível. Isso não lhe muda. Parece que está virando moda. Isso aconteceu após uma marcha de jovens de maioria com que os tribos, concentrados principalmente em áreas montanhosas, protestou contra um pedido judicial para classificar a maioria mentei, que reside nas áreas do vale do Estado, como a Trimbais. Condições que lhe permitiria se espalhar pelas montanhas indiscriminadamente. Isso deu origem a um conflito que colocou os dois grupos tribais um contra o outro, deixando 142 mortos, segundo os dados do governo. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas pela violência e até agora os esforços das autoridades para mediar o conflito não conseguiram por fim aos confrontos. A luta persistiu apesar da presença do exército em Manipur, que agora está dividido em duas zonas etécnicas. Mas é pessoal, eu não sei muito o que falar disso, eu só acho que é uma barbaridade, uma coisa dessa por isso. Caramba. Não tem que humilhar, por que fazer tantas humilhações? Eu fico por aqui por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado.